O link, cenário, itens, bugs... Não, aqui ó... Não, aqui ó... Só tem... Tem símbolo... Tá bem... Desire grava... Já fala... Pô cara, tava fazendo java do negócio aqui que grava... Pode ir... É... Estamos aqui, novamente, na sala... Porque a gente obrigou... É porque... Não... Eu fiz porque eu amo eles... É... Deixa eu explicar um negócio... Assim como no vídeo anterior... Eu acho que foi no anterior, não lembro... Me perdoe se... É, foi no anterior, né? A gente tá trabalhando aqui histórias, construção de histórias, roteiros e páginas... Para uma futura publicação, certo? E esses caras aqui, na verdade, foram os primeiros que começaram essa brincadeira junto comigo, né? É, o projeto saiu daqui, né? Falou do pessoal de quinta-feira à noite... E... Se estendeu às outras aulas também, aos outros horários, né? E... Vamos falar um pouco sobre isso hoje... Cada um aqui tá desenvolvendo alguma coisa... Cada um, na verdade, desenvolveu o seu próprio personagem... E foram montando as histórias... Deixa eu explicar aqui quem fez o quê... Quem está fazendo o quê... O Yuri junto com o Felipe... Eles ficaram... É... Com o roteiro... Exatamente... Ficaram com o roteiro... A parte do roteiro, né? Criação de história, né? É... Junto com a Giovana... Vão ficar... Na parte de desenho... Ou seja... Elas vão rafiar as páginas... Tá vendo? Isso aqui é o layout... Tá? Segunda página, no caso, né? Uhum... E ali a Giovana já disse... Ô, Di... Mostra pra mim só o rafo da página... Da primeira página, por favor... Só que o pessoal vê como é que tá acontecendo... Ó... Eu quando vou fazer páginas... O meu é muito mais sujo... Não é bonitinho igual o delas não... O meu é... É... Nos bonecos todo torto mesmo... Pra depois mandar com a página de quadrinhos... Que a gente tem aqui... Certo? Que é isso daqui ó... Tá vendo? Uma página... Quadrinhos, no caso... E ela já começou a fazer aqui... A distribuição... De isso... Tá? Pra página oficial... Certo? Então ela já tá rafiando... Ou seja... Esquetando... Os desenhos... Na página oficial... Ok... É... Junto com o Gustavo... Né? Quem mais acha de arte final? Arte final... Coloração... Eu e a Letícia... Mas a arte final se contornar... Eu creio... Ô, Felipe e a Giovana... Ela tava convidada com o Felipe... E com o Gustavo, né? De fazer a arte final do trabalho... Ou seja... Contorno... Entre aspas... Né? Gente, me fala um pouco aí... O Yuri e o Felipe... Um dos dois aí... Pode falar... Ou... Os dois falam em frequência... Já que o foco tá aqui ó... Na criança... É... Vamos lá, Yuri... Manda ver aí... Um pouco... Não... Não fala tudo... Não spoiler... O que eles estão... Fazendo, tá? Vou fazer... Falar um básico da história... Que não é o começo em si, né? Porque... Isso aqui vai ser uma introdução que... É... Eu quero que seja surpresa... Pra quem for ler... Tanto... A gente vai tentar publicar online físico, certo? Certo... Então, pra quem for ler... Tanto físico como online... Pra ser uma introdução mais legal... Mas a história em si... Como ela surgiu... É... Tanto engraçado... Porque... Eu tava aqui... Conversando com todo mundo... Falando... Ah... Brincando... Vamos fazer a história... Sei lá... Medieval... Não sei o que... Aí eu soltei duas palavras... Medieval e futurista... Aí eu lembro... Que foi... Tanto você... Como a Giovanna... Já começou da ideia de dragão... Robô... Não sei o que... Tudo... Só que aí... Tava tudo muito solto... Um tiro pra lá... Um tiro pra cá... Não tava juntando... Aí foi a pouco tempo atrás... Que a gente conseguiu juntar todo o roteiro... Agora a Terra realmente... Já é uma história pronta... Eu tô fazendo... Avançando no bruto do roteiro... Aí o Felipe vai me ajudar a refinar... Ajudar o que tá certo... Tá errado... Mas a história em si... Vai contar... De dragões... Que começaram a surgir na Terra... Por causa de um... Acontecimento... Que eu... Obviamente não irei falar... Não, não... E a gente tem todos os nossos... Tem os nossos personagens... São os cinco personagens... Principais... Que vão ser os mais trabalhados... Na história inteira... Que são... Dois protagonistas... Que é o... Kaede... Da Giovanna... Que ela criou... A minha... Artemis... Que eu tô até... Fazendo um desenho final... Certo... Vamos ter... O Boica... Que... Infelizmente... Tem um desenho... Tem um desenho do Boica aí? Quem pode ser? É... Prepara aí gente... Os... Os personagens... Por favor... Só pro pessoal... O pessoal... Dá uma olhada... De como que tá... Esse aqui é o Boica... Armadura... Ele com a armadura... Opa... Esse é o Boica... Certo... É... Esse aqui... Na verdade... Que fez pela Giovanna... Mas tem o original... Do Gustavo mesmo... Que ele... Que ele não... Que ele não... Esse daqui... Como que é o nome dele mesmo? Eric... O Eric... Que foi a Leticia... Que fez... Certo... E inclusive... Ela já coloriu... Ô Gi... Tem a... O seu personagem colorido? Não... Não... É preciso de um depois... Tá... Mas... E aqui... Tem a... Essa aqui... Laia Cassandra... Da nada... Que ficou... Beautiful... Beautiful... Aí tem esses... Mostra mais da Laia... Aqui ó... Tem mais um... Algumas poses... Da... Da Laia... Que tá muito legal... Isso... É... Aqui... É o... O esboço... E o começo... Do trabalho... Da Gi... Que é o... Kaede... Kaede... Ta aqui ó... Kaede... Sekigan... Sekigan... Não... Aí também tem aqui... Como a Giovanna... Ah sim... Elas tão passando tudo pro traço delas... É... Exatamente... Aí as meninas pegaram o desenho dos garotos... E... Refizeram o traço delas... Por quê? Porque elas vão fazer... A parte da ilustração... Então... Ficou... Definido... Que elas tinham que também... Pegar os personagens de todos eles... E ir refazendo o traço delas... Ok? Continue... Bom... Vocês aí são os personagens... Tem mais alguém? No... No... Não sei... Tem a Laia e Sandra... Bom... Aí tem esse... Rafa que agora eu tô... Sim... Também tem esse... Rafa aqui... Esse esboço que eu tô quebrando a cabeça com a Leticia aqui pra fazer... É... Da segunda página, né? No caso... E aqui tem a Laia no traço da... A Leticia... Da Leticia... Certo... Entenderam? Espero que vocês tenham entendido aí... Ok? Vamos lá... E da história em si... Creio eu que não seja muito bom falar mais... Certo... Não... Não vamos... Talvez... Vamos deixar assim... Se o pessoal... Quiser saber um pouquinho... Num próximo vídeo... Deixa... Deixa no comentário aí gente... Quer saber mais sobre... Sobre um pouco da história... Não toda... Porque... Depois a gente vai postar isso também online e tal... Não sei... Vamos criar... Um Insta... Que que sabe... Alguma coisa do tipo... E... É... Tem alguns aplicativos que a gente pode lançar também... Por exemplo... O Pinterest... A gente pode lançar também... Né? Tem uns aplicativos também pra história mesmo... É... Mas moral... É... Se você curtiu aí o... O que o pessoal tá... Tá criando aí... Pô... Gente... Dá uma moral pra eles aí... Comenta aí embaixo... Entendeu? E... Se você tá curioso... Né? Ajuda também... Se você tá curioso pra saber... É... Como que tá ficando... Deixa aí no comentário... Ok? Se eu não responder... Se eu não responder... Acho que eles... Entram lá no meu canal também... E respondem vocês... Assim como o Yuri já fez isso... Alguém perguntou alguma coisa... E ele foi lá e... E... Respondeu... Obrigado Yuri... Então... É... O Yuri é o que chega lá... E corrige o pessoal lá... É... O Yuri é... É o... Todo vedado... Todo vedado... Exato... Então assim... Vamos... Vamos apoiar esse projeto... Depois lógico... Eu vou fazer mais vídeos com... O resto do pessoal também que tá desenvolvendo... Né? Que isso aqui é uma história... Deles... Mas também tem outros... Outras turmas que estão fazendo... As histórias deles... E inclusive... Eu estou fazendo a minha... Se você também tá interessado em saber... Como que tá ficando... Deixem aí nos comentários... Bom... Acho que não tem mais nada a falar... Não é isso? Mais alguma coisa? Não, né? Não... Bom... É isso aí gente... Obrigado... Por... Se esforçarem tanto... Em fazer algo legal... Né? Vocês são... Toppen... Como eu sempre falo... Né? E é isso aí... Fiquem no aguardo... Dos próximos... Capítulos... Ah... Fala o nome... Da história... O nome da nossa história... Que já tem significado também... Vai ser esse... Zero... Ou seja... Vai ser o zero estiloso... Vai ter o zero... Vai ter o mil pontinho... Vai ter o... Zero... Zero... Beleza? Todo estiloso não... Mas não é mais elemento zero... Não... É zero... Vai ter o zero... Vai ter o zero... Vai ter o zero... E a nossa editora é... Old... Nossa... Old Future... Old Future... Quer falar o significado também? Pode falar... Alguém precisar curiar... Então... O significado da Old Future... Foi a ideia solta... Que todo mundo mostrou... Porque tipo... A gente vai publicar histórias... Tanto que podem ser... Tratar de assuntos antigos... Ou podem ser antigas mesmo... E tratar de assuntos futuros... Ou seja... Visando pra frente... Ou seja... A ideia... Visando os dois lados... Vai ser legal... Vai ser legal... Vai dar certo... Abrangir um leque de qualquer tipo... Um monte de coisa... Demorou então... Valeu pela explicação... E é isso aí... Gente... Fica no aguardo dos próximos... Capícios dessa novela aqui... Obrigado todo mundo que ficou até aqui... Fique com Deus... Até o próximo vídeo e... Tchau... Falou... Falou...